Meus amores, terminei de almoçar agora, 2 horas da tarde. É, as coisas passam muito rápido as horas, né? Pra vocês lembrarem uma coisa. Como as horas passam rápido, então cada momento da nossa vida também passa rápido. Por isso, aproveita a sua vida com coisas boas. Não aproveita a vida ouvindo palavras ruins, coisas ruins não. Então, aproveita a vida vivendo coisas boas, momentos bons. Nem tudo é momentos bons, eu sei. Mas tenta, tenta chegar às coisas melhores do teu coração, da tua vida. Viu? Porque aqui nessa vida aqui é tudo passageiro, passa tão rápido. Então aproveita ficar com quem tu amas, de verdade. Amo essa família, ama tudo de bom. Se ainda não aconteceu, as coisas vão acontecer, o tempo certo, a hora certa. Viu? Aqui a gente não está escape de nada, meus amores. Nada. Mas enquanto a vida, a esperança. E aí E aí E aí Obrigado.